É assim pessoal, mais um unboxing, desta vez vamos tirar da caixa o teste de kit da Tropic Maran, o compacto de lado. Portanto, fiquem connosco porque esta é a Fragul. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Os nossos amigos da Corais de Vidro deram-nos uma prenda de Natal antes de tempo. E é o compacto de lado da Tropic Maran, ou da Tropic Marino, nunca vou saber como é que se pronuncia o i-n, mas tudo bem. Acho que é Marino, eles dizem que é Marino. Não há problema, na Tropic Marino, já fomos corrigidos várias vezes. Marino, Marino. Ok, Marino, Tropic Marino. E este é o compacto de lado. Nós já tínhamos falado sobre isto, quando fizemos os 5 presentes para o rifa. Ok. Este vinha na caixa do starter kit. Exato, sim. E nós na altura falámos, até com o André, na Tropical Marino Center e tudo, que tínhamos gostado muito do compacto de lado, porque achamos que a quantidade de testes que traz, e os testes em si, os testes que são, são bons e são em grande quantidade. Sim, bons em grande quantidade e é um kit. E é um kit. É um bocado parecido ao daquele que ainda hoje tivemos com o Lamão. Aquele que eu comprei primeiro da Red Sea. Ah, sim, 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 o Rif Foundation. O Rif Foundation. Lá está. E então, isto é muito nessa onda, antes de passar para ti, eu pesquisei só aqui um bocadito sobre isto. Ok, e ele traz, preparem-se, 100 testes de K-H, 100 testes de pH, e depois todo o de amónia, o de nitratos e o de fosfatos, são 50 testes de cada. Ou seja, portanto, aqui dentro estão 350 testes, se não falharam as contas. Sim, por isso. E pá, e pronto, e agora sim. Agora que eu já disse isto. Sim, isto é interessante para falar com vocês, porque alternativas aos testes é sempre bom o pessoal ter, porque há quem se habitua a fazer em uns, há quem a fazer em outros. Pronto, eu pessoalmente, como já falámos, eu utilizo os da Salifert, já usei os da Red Sea, nós já usamos. Agora, vamos fazer o unboxing e depois, quando nós dominarmos mais aqui, não é agora a primeira que vamos, já pá, faço isto que é fácil. Sim, 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 aliás, vamos fazer o unboxing, até podemos ir já tirando da caixa enquanto vamos falando. Mas sim, aquilo que estavas a dizer é... Mostra aqui para o pessoal. Não há desculpa, não. Eu sou muito invejoso quando estou a tirar, a abrir prenda. Mas aquilo que tu estavas a dizer é uma grande verdade, que é não havia necessidade nenhuma, e nós não fazemos isso por norma nos nossos vídeos, fazemos unboxing e review posteriormente, e já falámos sobre isso algumas vezes, porque não achamos que faça sentido nós estarmos a testar uma coisa em meia dúzia de horas, ou estarmos a tentar dominar isto aqui à pressa e a fazer isto aqui, depois torna-se um vídeo pesado e chato e tudo mais. Olha, primeira questão, que se abre, eu não fazia ideia que era assim, pensava que era um kit diferente. Pá, tem as coisas divididas, como vocês veem, as pipetas, estes recipientes para fazer os testes, as seringas, tem tudo muito bom, espeto até. Estão a ver como é que a caixa vem por dentro, ok? Depois, tem aqui os manuais, as cores, a situação plurimétrica, tem estas coisinhas que eu não faço ideia para que é que isso servirá, isto é para onde isto vem, né? Ah, não, isto deve ser para montar-se e pôr-se aqui dentro estas coisinhas, que é para elas. Isto aqui, Carlos, já viram? Isto é as cores, para fazer os comparativos e saber o que é que temos do quê, obviamente, não é, pessoal? Estão a ver aí? Tem aí as cores e tudo isso. Ou seja, isto aqui, depois nós vamos fazer, eu vou fazer depois os testes do nosso atuário. Ah, eles têm instruções individualizadas, pH, KH, fosfatos, amónia e nitratos. Ou seja, tudo individualizado, cada uma delas com várias, em várias línguas, ok? Vai desde o português ao chinês, ao cantonês, se vocês me preferirem. Tem em inglês, em francês, em italiano, em espanhol, etc, 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 ok? Isso eu acho bastante importante. Uma das coisas, eu estava a dizer que isto é em plástico, porque eu já não me lembro quais é que eram os outros testes que eu tinha, que eu fazia. É da API. Da API, é verdade. Traz uns em vidro e aquilo é tudo muito giro e eu gosto, aquilo é altamente profissional. Só que eu, ao final de fazer o segundo teste do meu aquário, quando estava a agitar, tinha as mãos milhadas, como é óbvio, e aquilo que eu me chamo, e partiu-se. Isto aqui tem bom aspecto, os próprios, as próprias soluções para fazer os testes, os agentes e tudo isso. Sim, 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 eu ainda ouvi para cá. E pelo, ao contrário de muitas empresas que têm as coisas todas separadas, as provetas e as coisas, este é tudo, ou seja, com isto e com uma seringa, nós fazemos os testes todos. Lá está. É bom para o ambiente? Sim, 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 sim. Porque já vem no kit tudo. Enquanto havia kits, os da Red Sea, já vem várias provetas, várias coisas, e aquilo, ao fim, acaba uma da. Percebo. Não, mas vem tudo bem dividido aqui dentro da caixa. Nós achamos isto interessante porque, pessoal, eu não vejo muita gente usar estes testes. Não, eu sei que o pessoal usa em casa, se não comentem sobre isso, porque... Tema de conversa que fosse, é pá, os testes da Tropic Maranã, não, normalmente é Sábio Iverto, os da API. Sim, sim. E eu, para ser sincero, eu não sei como é que isto funciona. Sim, sim, os Dana Shecker, pronto. Lá está. Mas eu não sei como é que isto funciona. É pá, vamos ver agora durante esta semana, depois fazemos aí um testezinho para o outro. Mas parece-me relativamente simples. Eu faria já para a semana, ou daqui a duas semanas, ou seja, nós gravarmos o vídeo dos nitratos e fosfatos. Sim. Que é uma base boa para o pessoal. Sim, para vocês também perceberem como é que isto funciona. E eu até tenho método comparativo com o da Saliferte, posso fazer... E isto é uma cena porreira porque, comparando-te uma caixa deste tamanho... Exato. Tenho aqui uma coisa a dizer. Se fosse plástico era fixe, mas é pior para o meio ambiente, obviamente. Mas vai-se destruir rapidamente. Sim, sim, sim. Mas guardarem com cuidado. Eu percebo que eles façam estas coisas em... Sim. Bom, caros, façam como eu fazia antes, que é... Peguem isto, depois guardam num... Numa caixinha de zinho, uma caixinha tapada, com isto lá dentro. Até porque isto ficou no nosso estúdio, no sítio onde nós temos os aquários. Ok? E nota-se que os próprios manuais aqui, se tu fores ver, estão com umidade. Nota-se. Ou seja, isto guardar aqui não é viável. Ok? Pelo menos é a primeira crítica que nós podemos fazer deste unboxing. Sim, sim, sim. Acho que fazes muito bem guardar as coisas, que é para não se perder nada. Mas, de qualquer das formas, nós gostámos muito, queremos agradecer ao pessoal da Corais de Vidro, ao Bruno e ao Mário, como é óbvio, pela atenção com que nos ofereceram isto. E gostámos muito porque, realmente, o nome disto tudo, o Compact Lab, é um pequeno laboratório em ponto pequenininho. Exatamente. E tem agora a imagem renovada da Trópico Mário, porque tem corais... Sim, 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 sim. E é muito, muito engraçado. Acho que até uma prenda para este Natal muito porreira, porque ter testes não quer demais. Qualquer aquarofilista quer testes. E estes testes, é o que nós vos dizemos. A Salinferro está muito bem no mercado. A API também... A API ou ATI, ok? A API, não é? A API também está muito bem no mercado. E eu, realmente, ouço falar muito pouco disto. Gostava de ouvir falar mais um bocadinho deste teste da Trópico Mário. Mas só quando nós fizermos os testes é que vamos conseguir perceber se são que façam a leitura, se não são que façam a leitura. Ao longo desta semana, as dúvidas que vocês tiverem, mandem-nos e depois nós também vamos fazer aqui. Ok? Esta semana é tudo. Ok? Este foi o nosso unboxing. Fiquem connosco. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Não se esqueçam de nos seguir no Facebook e no Instagram. Ok? Esqueçam do Twitter. E obrigado a todos os subscritores desta semana. Obrigado por todas as mensagens que nos têm enviado. Obrigado por tudo aquilo que nos têm dito. É tudo. Até para a semana, pessoal. Tchau. 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 Tchau.